Fábio Viegas, nada a temer, deste cálido alento que sussurra mudo de que mesmo a mais agudador se vai na derradeira hora que é mistério. Quando o concreto se desfaz no etéreo, a alma liberta do corpo que cai, mergulhando na imensidão do sono profundo. Um doce consolo de não ter sido tudo, já não me pesam as coisas que não posso levar, apenas o que coube na breviedade de um instante, retratos tatuados no olhar. Na efemeridade das coisas deste mundo, no segundo que não se pode voltar, ficarei vivo apenas nas almas que eu pude tocar. Obrigado.